No caso que eu vou trazer agora, o funkeiro MC Marcinho, infelizmente, teve uma piora no quadro de saúde e saiu da fila de transplante de coração. O cantor está internado desde o dia 27 de junho. Nós vamos ao vivo com a Renata Igrejas, que tem mais detalhes sobre o estado de saúde do artista. Renata Igrejas, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Um prazer tê-la aqui conosco. Oi, Marcão. Muito bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, todo mundo que tá ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto desta quarta-feira. Infelizmente, o MC Marcinho teve uma piora no quadro de saúde. Isso nas últimas 24 horas. Agora, Marcão, ele está tratando uma infecção generalizada. Essa informação foi confirmada pela assessoria do funkeiro e também por familiares dele. O cantor de 45 anos está internado há quase dois meses em um hospital particular em Copacabana, bairro da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. A gente lembra que ele já está tratando há alguns meses problemas de saúde gravíssimos. Ele já convive há pelo menos 10 anos com insuficiência cardíaca, renal e também diabetes. Nas últimas semanas, vários artistas, inclusive, usaram as redes sociais para começar uma campanha de doação de sangue para ajudar o cantor. E aí, essa campanha já vem durando aí algumas semanas, vários artistas, principalmente nomes do funk, fazendo aí essa campanha. Ele chegou a ser incluído na fila de transplante. A gente lembra que no mês passado, o MC Marcinho começou a utilizar uma espécie de coração artificial para poder ter mais tempo para se recuperar, ficar mais forte, ter um quadro de saúde melhor para poder receber, então, um transplante, no caso, um coração novo. Mas agora, então, o nome dele foi retirado da lista de transplantes porque, pelas regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor, ele precisa estar em boas condições de saúde para receber um novo órgão, no caso, então, do MC Marcinho, um novo coração. Então, agora, tratando uma infecção generalizada no sangue, a gente aguarda novas informações, um novo boletim médico aí sobre o estado de saúde de MC Marcinho, que continua internado num hospital em Copacabana. Marcão? Tá bom, minha querida amiga Renata Igrejas. Muito obrigado a você pelas informações. Qualquer novidade sobre o estado de saúde do MC Marcinho, você me aciona aqui, por gentileza. Um beijo.